Segurança para mergulhadores, qual a temática? Aumentar a segurança dos mergulhadores, incluindo a prevenção de colisões com a fauna marinha. Então esse é um tema que eu achei bem interessante. Então tem muitos mergulhadores que exploram algumas zonas um pouco mais perigosas, ou pode ser que a mudança climática faz com que algum animal que não é muito comum ali na região comece a aparecer. E aí pode ser que isso coloque em perigo a vida do próprio mergulhador. Pode ser que seja um animal um pouco mais perigoso, por exemplo um tubarão. E como é que você pode fazer com que esse mergulhador esteja seguro e consiga fazer ali um mergulho no seu passeio, ou o seu trabalho de uma maneira ok, segura, que ele não esteja em risco. E até mesmo não coloque em risco os próprios animais. Pode ser que ele esteja ali no meio do local, como é que você pode melhorar a segurança do mergulhador, e até mesmo nos animais, para que não cause nenhum estresse no animal, o animal não se sinta ameaçado e busca atacar ou atacar o mergulhador. Então você pode ir por esse lado de segurança. Profissionais que podem estar envolvidos com isso. Engenheiro de segurança e instrutores de mergulho. Opa, você acabou de assistir um vídeo envolvendo a FLEL. E a FLEL foi uma das competições que eu mais conquistei e premiações. Tanto como competidor, como também mentor. Até mesmo prêmios internacionais atuando nessas duas funções. E se você busca ter maiores resultados nela, você precisa conhecer o universo da robótica. O universo da robótica é um curso que eu te ensino tudo o que eu aprendi em mais de 3 anos de robótica Lego. Tendo conquistado mais de 20 prêmios nacionais e internacionais. Nele você vai aprender a dominar conceitos de mecânica e promoção. Além de alcançar melhores resultados nas competições. São o número de alunos no Brasil todo. E conquistaram resultados incríveis assistindo as aulas do universo da robótica. Então clique no link que está aqui na descrição e conheça mais o curso. Até lá. Tchau.